MÚSICA Esse arsenal inteiro é baseado neste protetor dessa terra aí que era feito de cobre Eu não curto muito o tom dessas cores, eu não curto muito o arsenal Wood, o PBNC 2015 E esse tal também não me chama a atenção Mas ele tem o scope editado, sei que vocês curtem bastante E ainda não tinha no canal, então priorizei pra trazer Se eu não me engano, eu já vi alguns arquivos deste arsenal no PBBR Então provavelmente ele vai aparecer no game mais cedo ou mais tarde Se gostou já sabe, like, comenta e compartilha Todos os dias vídeos às 8 horas No dia que não tem vídeo, tem live, tem gameplay com vocês E é isso, like, comenta e compartilha Um grande abraço e eu fui! E aí Tchau, tchau